Hoje pela manhã, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com a equipe econômica do governo para concluir o plano de política industrial que deve ser apresentado na próxima terça-feira. Detalhes com a repórter Cleide Lopes. Antes de embarcar para o Rio de Janeiro, a presidenta Dilma Rousseff teve um encontro aqui no Palácio da Alvorada com os ministros Guido Mântega da Fazenda, Aloysio Mercadante da Ciência e Tecnologia e Fernando Pimentel do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior para discutir os pontos finais da nova política industrial. A ideia é que a nova política se chame PIB, Programa de Inovação Brasileira. O PIB deverá ser um plano ambicioso para melhorar a tecnologia e a competitividade da indústria brasileira. A previsão é de que o PIB seja lançado na próxima segunda-feira, dia 2 de agosto. Cleide Lopes para o NBR Notícias.